...da Câmara Municipal com o Pedro Borges, o Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais está lá, nós estamos providenciando, vamos dar um sinal correto, gente, não está lá o Pedro Borges, tá? E o Miguel diz que não está, pessoal. E aí o Pedro Borges está aqui à minha direita, tá? Já já vai falar com a gente, com o Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, há uma paralisação quase que total dos serviços da Prefeitura, em que o Secretário de Administração, o Pedro Borges, esteve aqui, e o prefeito andou dizendo que é uma greve inoportuna e política. Boa tarde, Pedro Borges. Boa tarde, Silas Feire, boa tarde para todos os nossos queridos telespectadores, realmente está mexendo muito com a cidade, nós estamos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Teresina para saber direitinho o que está acontecendo, o que pode ser feito, estamos ao lado já do Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina, Sinésio Soares, vamos já conversar com ele, nesse momento acontece uma votação, né, o prefeito mandou em regime de urgência a votação do aumento de apenas 7,97, isso está causando realmente muitas discussões entre os vereadores da base do prefeito e da oposição, daqui a pouco há votação. Ao nosso lado, Sinésio Soares, como eu já tinha dito, como é que está o movimento, desde segunda-feira a cidade está parada, falta atendimento médico, falta creche, falta outros serviços básicos, em função da luta de vocês? Exatamente, Pedro. A gente lamenta que o prefeito tenha se comportado mais ou menos como aquele personagem do filme do Charles Chaplin, o grande ditador. Como o prefeito sabe, que tem maioria absurda aqui na Câmara de Vereadores, ele passa por cima de decisões judiciais, passa por cima da Constituição Federal, e agora está apresentando, além desse ridículo reajuste de 7,9%, para um setor da categoria que é o magistério, ele cria também uma excrescência que ele chama aqui de cargo de professor formador. O que é que isso significa? O prefeito rasga a Constituição Federal, desrespeita o Ministério Público, desrespeita as decisões judiciais em relação ao horário pedagógico de um terço que não está sendo cumprido, e cria 70 cargos de professores que ele vai nomear ao seu bel prazer. Isso não existe. O cargo de professor faz parte daquilo que a gente chama de atividades fim. Então, na verdade, não entendemos como esses vereadores vão votar uma urgência dessa, porque, na verdade, o ofício do sindicato é de 8 de janeiro, e até agora o prefeito não nos recebeu. E para vocês voltarem ao trabalho, quais são as reivindicações principais que o prefeito tem que chegar? Na verdade, como é uma greve geral, certo? Então, nós temos situações de servidores que recebem menos que o salário mínimo como vencimento. A economista que o Sindicato me contratou verificou uma perda salarial, eu não falo nem de reajuste, uma perda salarial da ordem de 46,59%. O prefeito diz que a prefeitura está quebrada, mas ele criou mais de mil cargos comissionados, e agora cria mais 70 cargos comissionados, para logo completar os seus apaniguados, aqueles que apoiaram a sua campanha eleitoral. É um absurdo, ele não pode fazer isso com o dinheiro público, ele atua, sim, realmente com muita truculência, e esperamos que receba a comissão de negociação, porque o HUT está parado, os comandos locais de greve estão funcionando, Cianca está parado, as grandes escolas. Então, a adesão hoje é em torno de 90% na educação e de 70% na saúde. Em relação ao projeto que está sendo discutido nesse momento aqui, qual é a sua opinião? Na verdade, é uma tentativa de golpe, né? Ele, no mês de janeiro, o prefeito retirou horas extras dos agentes de portaria, retirou a insalubridade, retirou a gratificação de desempenho do pessoal das finanças, dispensou todos os estagiários, que são os estudantes que trabalhavam na educação e também na Secretaria de Comunicação, sem pagar os estagiários, suspendeu, né? Mas, na verdade, ele deveria contratar os estagiários para serem estagiários, mas auxiliares, e não assumindo turmas. Então, para nós é um absurdo isso que está sendo votado aqui, somos contra, e alguns vereadores da oposição já estão, inclusive, colocando esse posicionamento contrário do sindicato. 7,97, não é isso? Qual é a reivindicação de vocês, salarial? 7,9 é um deboche. 7,9 não vai nem fazer com que o salário daqueles servidores que ganham menos que o salário mínimo chegue pelo menos ao salário mínimo. Isso é um absurdo, é um deboche. A greve continua. Uma grande assembleia amanhã, a partir das 8 horas da manhã, convocamos a todos os servidores municipais. Certo? Uma greve que tem grande adesão de educação, saúde e finanças, tem que ampliar para os outros setores. É verdade que saúde e educação são os maiores, mas todo mundo tem que estar amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no teatro de arena. Obrigado. Obrigado ao professor Siné Soares, obrigado ao presidente. Silas, a nossa equipe, nessa manhã, esteve na Vila Irmã Dulce. Daqui a pouco, nossos telespectadores vão acompanhar a nossa reportagem. Realmente, creche parada, realmente, os pais preocupados, porque as crianças ficam em casa sem fazer absolutamente nada. Serviços de posto, nós passamos no posto da Irmã Dulce, também uma dificuldade imensa, já era precário o atendimento, e com essa greve piora ainda mais.